Um jovem de 22 anos morreu ontem à tarde, depois que ele se afogou num tanque para a criação de peixes numa chácara na zona rural de Mirabela, no norte de Minas. Segundo a Polícia Militar, eles foram chamados para comparecer no Hospital Municipal São Sebastião, onde o jovem foi atendido. O hospital informou a PM que Lucas Simões Fiuza chegou à unidade levado pela esposa e por amigos. Os amigos contaram que estavam numa chácara e ele se afogou logo após o almoço, no tanque que também era usado como piscina. Os amigos disseram ainda que vira o momento do afogamento, mas pensaram que fosse uma brincadeira de Lucas. Só depois que ele afundou e demorou retornar à superfície, foi que eles correram para ajudar. Ainda de acordo com os militares, o grupo informou que eles estavam bebendo bebida alcoólica. Lucas acabou morrendo uma hora depois de ser atendido no hospital. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória. Está sendo velado em Mirabela e será enterrado ainda hoje.